Um beijo e paz, queria trazer pra vocês essa canção, é uma canção que fala muito forte no meu coração, algo que aconteceu comigo, e é uma canção que entrou fundo no meu coração. Ainda que você ache que as suas esperanças têm acabado, que você não é digno, não é merecedor, o Senhor renasce uma esperança na sua vida, como se fosse uma planta, que ele planta e vem regando, e você acha que aquela planta morreu, mas não, a semente dela caiu na terra, e só está esperando o tempo certo pra germinar. Vamos louvar o Senhor. Amém. 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 Quando estou só, e o choro parece querer chegar, um sentimento de temor, como será? O amanhã que eu não vejo quer me assustar, ó meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando o sonho se frustrar, ou parece não se realizar, quando as forças se acabam. Tudo o que eu sei é te adorar, quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Quando as feridas do meu coração não querem sarar, E me atrapalham a visão, tuas promessas, são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Ó meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Quando os sonhos se frustram, ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar. Como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Ó meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar. Como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Ó meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança retace e a certeza de que perto estás. Tua paz, tua paz, tua paz me invade. Pois tudo o que eu sei é te adorar. É te adorar. É Te adorar, pois tudo o que eu sei é Te adorar, tudo, tudo o que eu sei é Te adorar, é Te adorar. Amém, Jesus. Somente adore o Senhor. Aleluia.